Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Marcadores Gamers do Roblox. Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o marcador que se chama Erro. Sim, o marcador que se chama Erro. Primeiramente, você vai digitar aleatoriamente nesse computador até ele ligar. Logo depois, vocês vão subir em cima do computador, gente. Sim, subir em cima do computador. Aí vocês vão ser teletransportados pra essa área. É isso, beijos e tchau!